Ok, estamos aqui no porto de Miami. Tudo bem, gente? E agora vamos embarcar na MCC Magnífica. Quatro dias de viagem e vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para o seu embarque, para a sua estagia aqui nesse cruzeiro. Vamos lá? Primeiramente, quem sobe na MCC Magnífica tem que seguir as indicações do Terminal C, Porto de Miami, Capote Miami, Terminal C. Outros navios para diferentes terminais. Então, se vocês vêm de carro, de táxi, de Uber, que é a opção melhor, vocês vão para o Terminal C e depois vocês vão deixar as bagagens para fazer o check-in, as bagagens grandes, ao pessoal que fica do lado de fora do terminal e depois vocês vão entrar e fazer essa bela filhinha aqui para o seu check-in. O check-in vocês podem fazer antes através do aplicativo MCC e eu aconselho vocês a baixar o aplicativo para você já fazer dois dias antes do embarque e depois pegar essa bela filhinha para pegar o seu cartão da câmera do quarto. Ok, o check-in foi bastante rápido até porque tinha bastante gente fazendo esse tipo de procedimento. A gente fez, como eu falei, fizemos pelo aplicativo, mas se vocês não tem o aplicativo e não tem que começar com vocês, podem também fazer diretamente aqui, claramente. É mais rápido fazer o aplicativo porque eles já veem que você já fez e tem que só apresentar os documentos, os passaportes brasileiros ou visto no caso. É só isso, mas é bem rapidinho. Depois, o seu cartão de embarque vai ser dentro do aplicativo da MCC. Então, não tem nada de papel. Mas o que posso falar é que a gente fez check-in 1h20 da tarde e o nosso quarto já vai estar pronto a partir de 1h30, entre 1h30 e 2h. Então, é bem rapidinho. Nesse momento já estamos subindo. Chegamos no nosso quarto. Olha só, a primeira coisa que eles falam é que você sobe e vai no quarto. e vai estar pendurado o seu cartão, pendurado o seu cartão. Então, é só pegar aqui, né? Olha a sua parte aqui. E abrir aqui. Abre aqui. Rasga! E cartão? Um para cada um. Tem o nome em cima também, né? Então, não tem braçalete. Eu achei que tivesse braçalete, essas coisas, não. Só tem cartãozinho. Vamos ver se funciona. Pronto, entramos na nossa cabine, olha só. Que legal. Cama de casal. Vamos fazer um tour. Bom, vira do outro lado assim, dá para entender melhor, né? O quarto. Tem uma cama extra. Tem quartos que tem duas camas assim. Para ficar até quatro pessoas, né? Porque tem uma criança que pode jogar ela lá em cima no teto. Aqui, tem uma cadeirinha aqui. TV. Frigo, bar com coisas para comer e beber. O que mais? Armário, né? Armário com coletes. Dois armários aqui, outro armário aqui. Tem cofre, né? Aqui. O banheiro aqui. Banheirinho aqui em cima. Vaso. Eu. Eu aqui. Ó, bonito. E pronto. Agora vamos participar, né? A primeira coisa que eles acabaram de falar aqui na coisa, é que tem que participar de alguma coisa de salva, caso aconteça alguma coisa. É igual um avião, né? Olha que bonito paisagem. E vamos participar. Agora vocês vão achar o quê? Eles falam também no chiquinho. Vocês vão achar aonde fazer essa coisa de salvatagem, né? Coisa de, sei lá, procedimento de segurança, se fala. Vocês vão achar nessa placa que está atrás da sua cabine. Então, aqui vocês vão achar, por exemplo, nós que estamos nessa posição aqui, devemos descer até o andar 6, o deck 6, e ir aqui para participar. Então, vamos ver. Tchau. Ó, embarcamos e logo fomos para comer, né? Aqui você pode comer 24 horas por dia. Tem direito, se você não compra nenhum pacote externo, tem direito a bebidas básicas. Igual água, alguns sucos, café, chá. E nós compramos as bebidas não alcoólicas, porque não somos pessoas que bebem. E finalizando o nosso buffet, temos sorbetinho. Bora agora rodar um pouquinho. Aqui temos a parte final, né? Olha só. Tem uma vez aqui também. Calma que o vídeo já vai voltar. Dois recados bem importantes. Primeiro, joinha e inscrição. Porque somente através disso que eu consigo saber que vocês estão gostando realmente desse vídeo. E assim, eu posso pesquisar mais informações e fazer vídeos melhores e parecidos com esses. E o segundo recado é que você sabe que esse canal é sobre milhas, viagens e cartões de crédito. Mas se você quiser realmente acelerar o seu conhecimento nesse grande mundo das milhas, eu sou o credor do treinamento Embarque de Milhas. Um curso completíssimo, onde eu te ensino não somente a acumular as milhas da forma correta, mas como utilizá-la para você viajar de graça ou a um preço muito, muito baixo, inexecutiva e econômica. Por isso, se quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí 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 Ok, agora subimos na parte do spa. Por quê? Porque teve uma uma massagem de graça, também um concurso, uma loteria, vai ter mais tarde para você ganhar alguns tratamentos. Outra coisa, tem vários bares e cada bar tem coisas diferentes para vocês tomarem. Por exemplo, esse é o bar da academia, com o meu pacote eu tenho direito a algum cheque de proteína, keto-reje, energéticos. Outros bares não tem isso, talvez outros bares tem café, cappuccino, algum drink, algum soft drink não alcoólico. Então, depende muito do seu pacote, tá bom? Então, eu acho, eu acho que se você não é uma pessoa que bebe, se para você está tranquilo beber água, algum café americano, assim, não precisa comprar o pacote. Nós, por exemplo, pagamos quase 500 reais por pessoa para esses 4 dias. Então, tem que pensar, será que vou beber pra caramba? Será que eu vou ser uma pessoa que bebe muito alto? Porque isso tem que ser bem pensado. Eu acho que é melhor emmarcar o check-in cedo. O nosso check-in precisou duas e meia, meia, meia e meia, acho que é o horário certo. Por quê? Porque vocês podem já começar a comer, já começar a beber. Nós almoçamos em 6 horas, tá? E olha só, esses daqui já estão saindo. Vamos dar já para eles e depois fazer o... Ah, não se fala? O exercício de segurança do navio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos na mesa e jantar agora. Como funciona o jantar a bordo do MSC, a bordo dos navios? Primeiramente, na hora de comprar mesmo, você escolhe dois turnos de jantar. Você pode jantar no primeiro turno ou no segundo turno. Nós decidimos no primeiro turno, que é às 6 horas da tarde mais ou menos. Porque eu acho melhor para mim. Porque depois vai ter espetáculos, teatros, músicas, tem cassinos, tem outras coisas que serem feitas. Eu acho melhor jantar mais cedo para aproveitar melhor. Significa que se eu vou jantar 8 horas não posso ver o show? Não. Porque tem dois turnos de show também. Por exemplo, hoje tem show de roque, que é um show de roque às 7h30 e depois às 9h30 também. Mas tudo bem, isso depende muito de você. Cada um vai ter a própria escolha. E a diferença aqui no restaurante com o menu. Geralmente está escrito menu do dia, então vai variar. Depende do dia do navio. E o menu do dia, você escolhe um antepasto, um primeiro prato e uma sobremesa. Então, vamos ver agora o que vão trazer para a gente. Acabamos de comer. Agora subimos aqui, está chuviscando. Talvez é por isso que não tem ninguém. Olha, duas mil pessoas no navio. Tenho só eu aqui, no 13º andar, olhando o mar. Legal, né? E daqui a pouco vamos assistir algum espetáculo no teatro. Agora estamos no teatro. O legal é vocês se organizarem porque tem uma tabela de eventos, de espetáculos, de músicas ao longo de praticamente todo dia, meia-noite até meia-noite. Então, a gente se organizou, fomos ao jantar às seis, dando uma resposta no cassino para ver como que era. E agora, às nove e meia, começa o show. Agora é o show de rock. O show de rock e Jacksonville. O show de rock e o show de rock. E depois vamos lá. Então, vamos lá. Toma o show de rock. Vamos lá. Vamos lá. O show de rock. dia estamos no café da manhã. Bom, vocês podem escolher entre bar e restaurante para o seu café da manhã. Esse, na verdade, é um café da manhã brunch aqui no mesmo restaurante onde nos jantou ontem. Em outros bares, não sei como funciona, mas podem ser também serviços, self service ou alacate. Nesse caso, aqui é alacate. Pode escolher ovos, pode escolher rabanada, cappuccino, várias coisas. Outra coisa, aqui também depende do seu pacote para as bebidas também. A mesma coisa acontece em todo o navio. Nós podemos escolher também cappuccino, café espresso, etc. Se vocês não têm um pacote de bebidas, podemos escolher o clássico café americano, chá ou água. Eu acho que talvez um suco também. O bom do navio que sempre tem alguma coisa para fazer. Agora são 11 horas da manhã, tem um torneio de basquete com uma bola gigante, mas na programação, ao mesmo tempo de outra coisa, 10h30 tinha serviços de basquete, tem aula de dança, country, tinha uma apresentação de shopping em nação, tem várias coisas. Até, mais ou menos, agora tem umas 2h da tarde, porque 2h da tarde vai chegar na ilha da MCC, que se chama Ocean Cay, que vai ficar o dia de hoje e todo o dia da manhã. Depois a gente vai descer e vai ver as atividades lá na ilha. Temos uma passada no buffet aqui, nessa parte desse outro restaurante. Agora, uma coisa importante, vocês podem comer o quanto quiserem, podem pedir o que quiser. o importante, está escrito, vocês não desperdiciem a comida. Então, peguem o que vocês realmente vão comer. E não pegam um monte de coisas, só experimentarem e depois deixarem. Vamos falar de piscinas. Bom, nesse navio, a MCC é magnífica, tem piscinas assim, tem 2 piscinas. Essa daqui, que é um pouco menor, depois eu vou mostrar para vocês, é a maior que fica em uma área completamente externa. Aqui, o que acontece? Olha só, aqui está aberta agora, mas ontem à noite, por exemplo, estava chovendo, aí ficou toda fechada. Eu não sei se esquenta também de noite ou não, porque a gente não experimentou. Lá tem a parte maior também, onde tem jacuzzi. Aqui tem 2 jacuzzi, uma aqui e uma do outro lado. Lá também tem várias jacuzzi. E aí E voltando à parte da comida, porque uma das coisas que a gente está fazendo, mas aqui também comer, tem de todos os tipos. Você pode comer pesteira depois de tudo, pizza, hambúrguer, você pode comer comida étnica, né? Comida vegetariana, ou hoje, para ficar mais saudável, antes de descer, uma saladinha. E aí, descemos na Ocean Cay, a ilha da MSC. Aqui vocês podem comprar excursões também, snorkeling, kayak, pode comprar sombrinha, tudo isso você pode fazer on board, né? No navio, ou aqui, logo no começo, após o desembarque. Vamos dar uma rodada, tem várias praias, aqui também está cheio de bares, também cada praia tem o próprio bar. Tudo é incluído, mesma coisa, comida e bebida, mesma coisa que vocês fazem no navio, à porta do navio. Essa é uma das praias, que é South Beach. Bom, vocês podem pegar essas caminhas, a gente pegou e colocou embaixo de uma sombra, porque está muito, muito quente. Mas há só sombrinhas, você tem que pagar. A gente apareceu lá que era 14 dólares e 50 centavos para o dia de hoje. O barco vai ficar hoje e amanhã também. Você pode ficar aqui na ilha da noite? Não! Você tem que subir no barco até 11 e meia da noite. Você pode ficar aqui, depois a gente pode subir no barco de volta para jantar, por exemplo, e depois voltar aqui. Porque tem atividades tanto aqui quanto no barco, se claramente você não quiser descer. Agora são cinco e meia da tarde e praticamente cinco horas já os barzinhos fecharam. Aparentemente não tem coisa para beber ou comer mais aqui na ilha no dia de hoje, não sei amanhã. Mas parece um pouco estranho, né? Então todo mundo vejo que já está saindo da ilha e voltando no navio. Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem até umas seis horas. A partir então, uma duas horas antes tem que subir. Por enquanto vai ficar aqui na praia, hoje sim que vai ter almoço e comida na ilha. Ontem não tinha. Vão abrir um restaurante aqui. Mas a gente pode sempre decidir se fica aqui ou fica em cima do navio. Tem bastante atividade, tem vôlei, tem futebol, tem outros tipos de jogos, danças e tal também aqui. Não é para ficar parado não. Igual ontem a gente conseguiu pegar uma sombra aqui embaixo dessa árvore aqui. Não tem muitas palmeiras, muitas abas. Então o conselho é não desçam do navio muito tarde. A gente acha que desceu umas dez e meia mais ou menos. Mas já estava bem lotado aqui. Por que será o que acontece? Tem lugares, caminhas para vocês deitarem? Tem, tem bastante. Só que está tudo no sol. Agora dependendo do momento que vocês vão, agora julho, aqui está muito calor. Então tudo bem, vocês podem ficar na água o tempo todo, vão se refrescar. Vocês podem ir no barzinho, pegar uma sombra. Beleza, mas se quiserem realmente só ficar deitado como eu estou aqui relaxando, a sombra é obrigatória. Outra coisa então. Uma outra escolha é vocês comprarem esse tipo de barraca aqui, não sei se chama barraca. Essa estrutura aqui, mas não sei quanto que custa. Onde tem três, quatro cadeiras na sombra, tem caminhas na sombra também. Tudo bem. Ou as sombrinhas, acho que você conseguiu mostrar para vocês. Essa sombrinha aqui. Essa sombrinha aqui ontem custava 17 dólares e 50 o dia inteiro. Hoje como, o dia inteiro não, porque ontem na verdade o navio chegou 2 horas da tarde. Hoje o navio fica aqui o dia inteiro até 6 horas da tarde. Então a sombrinha custa quase 30 dólares, 29 e 90, que é bastante, né? Mas é uma opção para não ter que catar a sombra. Vimos agora que daqui a pouquinho o navio vai sair. Estamos aonde? Estou aonde, na verdade, na academia. Porque depois de tanta comida que eu comi, sei lá quantas vezes, aí decidi fazer um pouquinho de malha-sal. Você tem saudade também de um pouco de malha-sal. Aí vocês podem vir para cá, crianças, na verdade, adolescentes podem vir para cá, com 14 anos para cima. E eu acho muito bom os sucos e as proteínas que tem aqui. Um pouco diferente, né? Aqui é natural, suco bem natural. Enquanto a versátil do navio me parece um suco de sucos artificiais. E tem máquinas muito boas. Então, para quem gosta de academia, né? Dar uma corridinha, levantar um peso, acho muito legal. Chega no andar dos elevadores, ou estou agora, é fácil vocês acharem onde está a sua cabine. É só ver a esquerda ou a direita. Então, os números pares à esquerda do elevador e os ímpar, desculpa, à direita. Então, aqui tem os ímpar e lá os números pares das cabines. Isso vale para todos os andares. Então, é bem fácil se orientar para você não ficar perdido porque são muitas cabines. O último dia do cruzeiro. dissemos que agora estamos em Nassau, capital das Bahamas. Vamos dar uma olhadinha, aqui tem parte de shopping, vocês podem também comprar algumas excursões, pode ser para visitar algumas praias, por exemplo. Tudo é bem definido dentro do aplicativo, vocês podem pedir para a reception no navio, e também eles entregam um papel toda a noite para o dia seguinte, quais são as atividades, as excursões que vocês podem comprar, etc. Então, nós não compramos nada, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar um passeio entre a cidade de Nassau e o Lantão. Estamos passeando agora na parte do shopping, que é logo saindo do porto, que é muito turístico, claro, então os preços são caros, sim. Tem muitas pessoas oferecendo excursões, por exemplo, um carro oferecendo duas horas de excursão, rodando as cidades, pontos turísticos, shopping, que é menos caro, um pouco fora do centro, duas horas, 40 dólares por pessoa. Poderia ter um preço melhor do que vocês acham dentro do navio, dentro do navio eu lembro que a excursão de duas horas era uns 90 ou 100 dólares. Então, caso vocês queiram fazer, eu acho que é legal fazer com o pessoal que te oferece uma vez que vocês já desembarcaram o navio. Então, rodamos um pouco aqui, o que acontece? Estamos sempre na parte muito turística. O que tem aqui? Joelharias, coisas de presentinhos assim, relógio. E alguém falou que essas coisas de relógio, joias, são mais baratas. Não sei. Não pego o que eu preço porque não vou comprar esse momento de jogar esse relógio. Mas também tem... Parece isso daqui na frente, né? Que a gente entrou aqui dentro. Tem perfumes, tem relógio de marca, tem muitas lojas de coisas falsificadas. Também Prada, Valentino, Louis Vuitton. Então, tem essa opção também. Música, muita música. Álcool, mas tem também um shopping que fica mais ou menos a 20 minutos de ônibus aqui. Onde tem coisas mais baratas. Não de turistas. Aqui, como eu falei, tem muitos de turistas, então as coisas são mais caras. Não sei se vale a pena realmente. Não sei se vale a pena realmente. Não sei. Mas aqui, como eu falei, acho que é uma saída. O que você tem muito tempo? Como eu falei? Vamos lá. 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 Se você não tem um pacote de bebidas, o cara não vai ficar sem beber nada, né? Tem água nessas estações aqui. Água, suco, assim. Está sempre disponível. Está em todo lugar do navio? Não. Geralmente eu só vi nesse andar que é a famosa 13ª ponte, onde tem o restaurante Sunset. Aqui tem café, também sempre disponível. Mas eu só vi aqui e em outras partes dessa ponte. Se vocês vão na piscina, em outros lugares assim, eu não vi, sinceramente, água disponível. Se você tem, mas não tem. Nós temos um pacote de bebidas, então fica muito mais fácil. Água mineral também, café, caputino, tudo incluído. Última noite, aqui na janta do navio, vamos falar um pouco do cardápio. Bom, tem algumas coisas que variam no cardápio, tanto os antepassos quanto os primeiros pratos, quanto as sobremesas. Os primeiros 3, 4 pratos mudam, os últimos 3, 4 pratos são sempre os mesmos. Por exemplo, nos primeiros pratos sempre tem sal mal, nos antepassos sempre tem sal acesa, etc, etc. E vocês têm um cardápio digital, tipo esse daqui, tá? Para verificar o cardápio do dia, para verificar o cardápio dos vinhos e para verificar os pacotes das bebidas. Tem também, caso você não tenha um celular, é claro, tem também o menu lá do lado de fora do restaurante. E agora já estamos descendo, já finalizou a viagem. O desembarque é bastante tranquilo. Como funciona? O dia anterior da sua descida, vocês vão deixar a mala grande, geralmente do lado de fora da cabine, até 11 horas da noite. Eles vão retirar depois a mala e vocês vão achar agora na saída, vão ver que eu peguei ainda a mala. Outra coisa importante para falar, desembarque de manhã. Nós tivemos que liberar a nossa cabine até 7h30 da manhã. Tomamos café, normalmente, e depois cada andar, geralmente, tem um horário de desembarque. O nosso era 8h25, mas conseguimos desembarcar um pouquinho antes. E nada, depois vocês vão fazer exatamente o mesmo percurso para sair e agora no final, provavelmente, eu não espero, que a gente baixar as nossas malas. E aí, vocês gostaram? Vocês já marcaram um cruzeiro? Vocês já foram indo um cruzeiro? Comenta aqui embaixo. Tchau, até o próximo vídeo.